Música Olá a todos vocês que estão aqui acompanhando mais uma aula de língua portuguesa do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Marcel e vou conversar com vocês ao longo da aula, participar com vocês com o chat, ver o que vocês estão escrevendo, participem, professores estão no chatinho conversando conosco, passando para nós as respostas dos alunos, alunos aí em polvorosa participando conosco, sempre muito bom. Fico muito feliz vocês, um abraço no coração, sempre junto conosco, estamos juntos. Mas quem está junto aqui também, professora Tayana, que será a nossa professora, como sempre, professora terceira série do ensino médio. Professora Tayana, bem-vinda a mais uma aula. Obrigada, professor Mauro. Alunos, professores aí que estão acompanhando a gente no chat, mandando a participação de vocês. Acompanhe a gente também pelo nosso Instagram, língua portuguesa, CMSP, underline EM, língua portuguesa, CMSP, underline EM. E hoje nós vamos para a segunda aula da segunda sequência. Então nós estamos na segunda aula da segunda sequência. São três sequências. Alguns professores estão perguntando o quarto bimestre. Então é só contar. As aulas são seis aulas, depois são mais seis aulas da sequência três, e aí a gente encerra com o quarto bimestre. Porque já tive dúvida de aluno, de professor. É assim, nós vamos caminhando porque nós estamos em um ano atípico, então a estrutura também é atípica. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. Então o nome da aula e também a aula que se encontra no caderno do aluno vem com esse nome, intertextualidade, que nós já tratamos a aula passada. Mas antes de eu explicar o que aconteceu na aula passada, o que vai acontecer hoje, o professor Mauro vai ler para a gente aí o objetivo, as habilidades. Vamos lá, professor Mauro. Será um prazer, intertextualidade e objetivo da aula, reconhecer a intertextualidade como um mecanismo de potencialização dos sentidos do texto e reconhecer as estratégias usadas para a captação do leitor, a partir das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre. Habilidades. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações e reconhecer e analisar expressões literárias populares, estabelecendo diálogos intertextuais com a produção literária erudita. Isso, professora, são a nossa habilidade de hoje. A gente continua com essa habilidade de relacionar informações sobre concepções artísticas, texto literário. A gente continua trabalhando essa habilidade. E os conteúdos de hoje? Os conteúdos de hoje, a leitura de Ana Zê, é um conto, Aonde vai você? Fragmento de Marina Colassante. E a leitura de Alice no País das Maravilhas, é um fragmento também. E a intertextualidade. Então, nós vamos trabalhar esses dois poemas, esses dois contos, e fazer essa intertextualidade, o que um tem a ver com o outro. Na aula anterior, a gente fez a leitura da música O Bom Conselho, de Chico Buarque, falou sobre hiperlink e expressões populares. E, dentro desse contexto, a gente pensou como que as expressões populares foram tomando corpo ao longo do tempo. Então, como um texto acaba se tornando outro, como um texto faz uma relação com o outro, como que se nascem as expressões populares, como que elas vão se construindo, como que elas vão nascendo, como que elas vão tomando significado, e acabam, muitas vezes, sendo tomadas como verdades absolutas. Porque alguém falou para alguém, falou para alguém, e se repete. E isso é nada mais, nada menos do que intertextualidade. Você trabalhar um texto seguindo outro, ou se baseando em outro, ou parafraseando outro. Enfim, essa é a intertextualidade. A gente falou também do hiperlink, você está lá lendo um texto, de repente aparece uma palavra, você clica, você vai para um outro texto, e para um outro texto, e assim por diante, nesse universo digital que a gente tem hoje. Retomando, o caderno do aluno na tela, é a aula 2, intertextualidade, as atividades da páginas 27 e 28. Então, você tem o caderno do aluno Aprender Sempre, você pode baixar o QR Code, coloca na tela, dá um print, e vem em PDF para você também. E, além do mais, nós já vamos iniciar a nossa aula fazendo uma pergunta. Já que apareceu na tela, olha bem para essa imagem, aquela pergunta acolhedora que a gente sempre faz no início da aula. Descreva a leitura em uma palavra. A gente vai dar um minutinho para responder, e já volta. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, descrever leitura em uma palavra. Professor Mauro, o que os alunos colocaram, professores? A aluna Sara escreve liberdade, liberdade. A professora Rosemary, solidão. Solidão? Solidão. A aluna Joyce diz viagem, viagem. Língua portuguesa, conhecimento e liberdade. A professora Silvana participa conosco. Mas várias palavras, viagem, prazer, libertação, formação, aprendizado, reflexão, ampliação do nosso conhecimento e entendimento do mundo. Professores participando conosco. Ler, conhecer. A leitura te leva a caminhos surpreendentes. É isso. Fascinação. Fascinação. Estar fascinado, estar ali amparado, ligado com a leitura. Então, a leitura tem esse poder de nos tirar do nosso estado comum e nos levar ao além, na libertação. A professora falou de solidão. Eu fiquei pensando nisso, porque quando eu estou no processo de leitura, eu me vejo acompanhada. Dependendo do autor, parece que ele está conversando comigo. Tem alguns autores. Eu acho que Gustavo Cerbasi, por incrível que pareça, eu admiro muito os livros dele, porque ele tem essa capacidade de parecer que ele está conversando com a gente ali na sala da nossa casa. Pelo menos quando eu leio os livros dele. E olha que eu nem estou falando de literatura, de românticos, não. Estou falando de um outro patamar, mas ele tem essa capacidade. Então, eu sinto que a pessoa está comigo. É bem bacana. Solidão. É porque quando você olha para alguém lendo um livro, a imagem de alguém com um livro nas mãos é sempre uma imagem tanto quanto solitária. Mas eu nunca me imaginei sozinho lendo um livro. Mas pode ser essa viagem, né? Viagem, por exemplo, para o seu próprio eu, enfim. É você e outra pessoa. Talvez você e o autor, no mínimo, né? Não, mas é o que eu estou falando. Talvez a professora quis dizer assim, que ela viaja para dentro dela mesmo. Não, é bacana. E nesse processo, é um processo de solidão. Ou talvez um processo de solitude, né? E não de solidão. Enfim, é só uma observação. A professora está perguntando. Não estou discordando, não. Gustavo o quê? Gustavo? Gustavo Cerbasi, que fala sobre economia, finanças. Gustavo Cerbasi. Não tem nada a ver com literatura. Mas, enfim, é muito bom. Eu gosto. Vamos para o chat, porque tem mais uma pergunta para vocês relacionada a livro, a leitura, a esse processo, porque a gente vai mergulhar na leitura aqui hoje. Já teve a experiência de viajar no tempo e no espaço através da leitura? Comente um minuto e a gente já volta. E aí Vamos lá. Vamos lá. Deixou a hora, deixou coisas por fazer, lendo. Já aconteceu isso? E aí, professor Mauro, o que os alunos, professores... Os alunos, professores, a professora Verônica, ela diz assim, sim, como ler Don Quixote e não se perder no tempo e no espaço? Professora Verônica, é isso mesmo. A professora Conceição fala muitas vezes, o professor Júlio fala, coloquei-me na condição de personagem do livro Metamorfose, né? Ele se viu no livro, é legal. No Metamorfose, é um livro pesado, né? Um livro difícil, né? Deixa eu ver quem mais. Sim, principalmente nas novelas de cavalaria. Sim, Marley e eu, o aluno Diego diz que leu... É lá de Monte Aprazível, o aluno diz que se reconheceu no livro, viajou pela história do Marley e eu, né? O Diego. Grande abraço, Diego. Foi isso. Então, é essa relação, né? A gente acaba saindo um pouco desse universo e se conectando tanto que você perde essa noção desse tempo e espaço aqui, tanto no sentido literal, como no sentido figurado, como queira. Você esquece do tempo, você esquece da época que você está vivendo, você esquece, às vezes, até de fazer alguma coisa. Eu já passei noite sem dormir e a hora foi, nem vi. Eu não vi, já era seis da manhã e assim por diante. Agora nós vamos a uma pergunta que ela é bem direcionada já para o assunto da aula. A gente entra com leitura e tal e vai para esse assunto, que é o assunto da aula de hoje. O que seria... Tentem comentar com os alunos, professores. O que seria um conto maravilhoso? Um minuto, um minutinho pouco e a gente já volta. Tentem comentar com os alunosus. E aí Tentem, 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 tentem. Os professores participando, a professora Iara responde, ligado ao fantástico, foco na fantasia, no mundo ficcional, onde tudo pode acontecer, o inusitado, surreal, segundo o professor Claudemir, conto fantástico, segundo o professor, a palavra fantástico aparece muito aqui, um conto que extrapola os limites da imaginação, segundo a professora Elaine, possibilidades mil, conto maravilhoso é o que foge da realidade, segundo a professora Francie Leia, aquele que te deixa, deixa eu ver, a aluna Ludmilla, a aluna Ludmilla diz, seria uma história que faz você se sentir dentro dela? Quantas reflexões, é algo para se pensar, que tipo de conto que eu tenho, quando o conto é maravilhoso, é porque ele é muito bom, não seria bem isso? O aluno Diego pergunta a mesma coisa, se é uma história que leva você para dentro, conta muitos detalhes. De certa forma, você viaja, tem essa intenção sim, tem essa intenção sim, o conto maravilhoso. Então, vamos falar sobre contos. Então, nós temos os contos, ou na verdade, o conto fantástico, que é um tema livre. Então, dentro desse tema livre, eu trabalho vários outros temas, mas eu tenho a questão do fantástico e eu tenho o conto maravilhoso também. São dois, na verdade, o conto fantástico e o conto maravilhoso. Qual a diferença de um para o outro? No conto fantástico, eu tenho o tema livre, como já apareceu aqui para vocês, e eu tenho essa dualidade do real com o irreal. Então, seres reais com seres irreais, surreais, como queira. E o tema é muito livre, ele é muito solto, ele é muito doido. O conto é fantástico. Esses que os nossos alunos gostam, eu até tenho... De filmes, aparecem muitos, essa temática fantástica, que tem o ser ultra surreal, e tem também seres reais misturados, temas diversos, e há essa dualidade. Então, esse é o conto fantástico. Agora, o conto maravilhoso, ele é mais voltado para a realidade no ponto da mensagem que ele quer passar. Então, ele parte de tema real, de temas reais, e vem trazendo o herói, o anti-herói. Eu vou tentar usar a palavra assim, ele é mais quadradinho. Você tem uma expectativa que é mais atendida. O fantástico é mais muito louco, entende? Será que deu para entender a coisa? O fantástico sai mesmo, ele extravasa. Enquanto o maravilhoso, ele segue uma cartilha mais definida, e ele traz ali uma mensagem, uma coisa mais real, de cunho social. Então, ele tem essa vertente. Agora, o importante, independente de ser fantástico ou maravilhoso, porque hoje a gente vai para o conto maravilhoso, é saber que, sim, os alunos falaram assim, viaja, leva a gente para viajar no tempo, na história. Sim, essa é a função do conto maravilhoso. E quando você viaja na história, apesar de os contos maravilhosos conversarem muito com o universo infantil, mas quando você começa a ler um conto maravilhoso, você esquece um pouquinho da sua idade, da época em que você vive, você mergulha naquele conto de uma tal forma que essas barreiras de idade, de tempo, de fato social, de tempo histórico, fogem e ele dialoga diretamente com as suas emoções. Então, ele dialoga de tal forma com as suas emoções que quebram essas outras barreiras para a gente perceber, então, o quão grande esse universo da leitura, o quanto ele nos atrai, o quanto ele nos faz sair do comum e quebrar as barreiras de idade, tempo, e conversar diretamente com as nossas emoções. Então, sim, ele conversa, ele faz a gente viajar. Espero que vocês tenham entendido a diferença de contos fantásticos e contos maravilhosos. Ok? Agora vem uma outra pergunta, mais direcionada ainda, então a gente começa a focar. O que você sabe sobre essa... Não vou falar quem é, né? Marina Colassanti. O que você sabe sobre ela? Um minuto para responder e a gente já volta. O que você sabe sobre ela? O pessoal falando que adora, que ama, que ela é muito legal, maravilhosa, uma escritora fantástica. O que diz o professor... A professora Dora, né? A Marina é escritora e jornalista. Conheço, mas não gosto muito. Olha, o professor Mauro, o Diego também, está mandando um abraço. Ele é de um monte de prazer. Diego, um abraço para você, está participando conosco. Um abraço para nós, né, professora Tayana? Deixa eu ver. Um grande escritor que produz histórias incríveis, delicadas para sonhar. Deixa eu ver quem mais. Autor e escritora. A aluna Larissa disse que não conhece muito a... Não conhece a autora, né? Deixa eu ver quem mais. Jornalista, contista e escritora. É uma escritora, contista e jornalista. E escreveu A Fada que Tinha Ideias. Olha, está sabendo vários livros dela, né? Então, eu até peço para os professores, quando forem trabalhar com ela, porque aqui a gente não pode, mostrem a capa do livro, se possível. Mande para os alunos. Tire um print, manda, sabe? Já que a gente não está em aula presencial, muitas escolas ainda. Para que o aluno tenha contato com essa capa do livro, para começar a conhecer pelo livro, que eu não posso fazer aqui. Senão, já estaria com ele em mãos para vocês. Mas eu não posso. Fala, tem mais alguma coisa? A professora Eleusa, ela cita o meu texto favorito da Colassante. A Moça Tecelan. Nossa, delicioso. Vamos ler uma historinha dela hoje, um conto dela. Vamos lá. Tela. Marina Colassante tem 83 anos. Jornalista, no Jornal do Brasil e na Editora Abril, em 1968, publicou seu livro de estreia, Eu Sozinha. Publicou mais de 70 livros, entre contos, poesia, prosa, literatura infantil e infanto-juvenil. Recebeu dezenas de prêmios literários. Fez parte do primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, trabalho do qual resultaram quatro livros. É casada com o escritor Afonso Romano de Santana. Então, como vocês puderam ver, é alguém que tem aí uma trajetória de escrita, não escreve só contos como poemas, é alguém que está viva. Nunca me esqueci de um aluno que falou para mim que literatura era aula de morto. E a gente fala de autores que estão vivos e fazendo história da mulher e assim por diante. Posso fazer uma correção? Uma correçãozinha rápida no chat, me chamar a atenção e nossa aula é bem dinâmica. Sim, porque a fada que tinha ideias não é da Marina Colassante. A fada que tinha ideias é um livro da Fernanda Lopes de Almeida. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. A gente vai reproduzindo aqui o chat. Eu estou aqui falando, mas o meu pensamento está lá no final da aula, já o que eu tenho que explicar. Então, às vezes, as coisas passam aqui e a gente acaba não pegando, porque eu estou focado em como eu vou explicar a outra coisa. A gente está ligado aqui no chat, reproduzindo, reproduzindo. E acaba passando. Fernanda Lopes de Almeida, a fada que tinha ideias. Deixe enganado. Valeu. Agora nós vamos para o livro de hoje. O que esperar de um conto com o título? Ana Z. Aonde vai você? Um minuto e a gente já volta. A gente vai. 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 falar muito do tempo. A gente vai. 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 Vira ela. A gente vai. Continua o homem. Sem ligar para a interrupção. Vira nada. Eu vi a mulher jogando areia nela quando ia acabando. Jogou por cima com uma colher de prata. igual que se joga café no coador. É por isso, Ana, que aqui o tempo quase não passa, diz o homem azul. A areia sai por baixo. Confunde-se com o deserto. E eles vão botando mais por cima e o homem sobe na cela. Enquanto ninguém vira a ampulheta, a noite não chega. Então, como vocês viram um trechinho, a professora já deu spoiler aí. Eu vou fingir que eu não vi, mas qual é o assunto abordado nessa leitura? Qual o principal assunto? Eu vou dar 30 segundos e a gente já volta. Uau, tudo isso? Tudo isso, porque já foi falado. 30 segundos. Vamos lá. TEMPO 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 A aluna Sara diz tempo. O professor João diz o tempo também. A aluna Ludmilla diz de um lugar em que o tempo não passa. Assim como a Nádia também diz tempo. O Vitor Alves diz o tempo. A Tatiana também fala a mesma coisa. A Midian. A Bia. Tem mais gente. O pessoal da EE, Cultura e Liberdade. A passagem do tempo. É isso. É o tempo. Como já foi falado, começa a falar do tempo. Eu fiz uma pergunta porque achei interessante para vocês pensarem. Qual seria a idade de Ana? Quantos anos será que Ana tinha? Ela era mais velha, era mais nova. Acho que dá para deixar aberto sem precisar ir e voltar. Chutem aí. Quantos anos será que Ana tinha? 15? 15. A gente supõe então que ela era uma adolescente. Por tudo que está ali acontecendo em volta dela, a gente supõe que ela seja uma adolescente. 15, adolescente 13. É o que estão respondendo aqui no chat para nós. É uma adolescente. Tem semelhança com a Alice nos Países Maravilhas? A idade também? A idade, sim. Ela é uma menina. É uma menina, né? Semelhante. Eu não lembro se fala a idade da Alice. Mas é uma menina. Parece que a Alice... Olha só. Essa é a minha imaginação. Lendo. Se alguém tem a idade exata, pode colocar. Mas lendo dá a impressão que a Alice é mais novinha do que a Ana. Essa é a impressão que eu tenho, essa leitura que eu faço. A professora Franselle fala que a Ida é a Alice. É a mesma idade? A professora Simone participando conosco dentro de 12 e 13. Entre 12 e 13 anos. Eu acho que a Alice aparece na hora que eu leio. É a minha cabeça. Então vamos para a leitura de Alice no País das Maravilhas. Eu nunca imaginei que eu fosse ler esse texto aqui na terceira série do Ensino Médio. Mas vamos lá. Alice no País das Maravilhas. Alice suspirou cansada. Acho que você poderia aproveitar melhor seu tempo, disse. Em vez de desperdiçá-lo propondo charadas que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo como eu conheço, disse o Chapeleiro, não falaria em desperdiçá-lo. Como se fosse uma coisa. É um senhor. Claro que não entende, disse o Chapeleiro, atirando a cabeça desdenhosamente para trás. Acho que você nunca sequer falou com o tempo. Talvez não, respondeu Alice cautelosamente. Mas sei que tenho de bater o tempo quando estudo música. Ah, isso explica tudo, disse o Chapeleiro. Ele não suporta ser batido. Agora, se você mantivesse boas relações com o tempo, ele faria quase tudo que você quisesse com o relógio. Por exemplo, vamos supor que fosse em 9h da manhã, bem na hora de começar as aulas. Você só teria de sussurrar uma dica para o tempo e o ponteiro giraria num piscar de olhos. 1h30, hora do almoço. Qual a semelhança entre o texto 1, que foi o da Ana, e o da Alice? Um minuto para responder, um minuto pouquinho e a gente já volta. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu acho bacana a participação dos alunos, professores, porque a maioria dos alunos, professores, a Ludmilla respondeu tempo. Mas o Diego, ele colocou uma coisa diferente, ele colocou o faz de conta. Os dois, aí, de qualquer forma, o que a gente vem falando desde o início da aula, que é o nome da aula, que é a questão da intertextualidade. Então, a intertextualidade é o quê? É uma interação entre textos, há uma relação cultural entre textos. Eles se conversam no tempo, na temática. Então, tem algo em um texto que chama atenção e traz para outro texto, faz você lembrar. Então, é essa interatividade que acontece. Então, ambos falam sobre tempo, tanto o texto 1 como o texto 2. Mas aí a gente pode parar para pensar se há alguma diferença conceitual na questão da estrutura, se há poucas diferenças. Eu até anotei algumas aqui para a gente ir pensando. Então, a gente vai pensando nas diferenças entre a Ana e a Alice. Então, eu tenho a Alice e a Ana. A Alice, o que acontece com ela? Ela cai da toca, ela despenca. E a Ana, ela cai? Não, ela escolhe descer. Então, é uma escolha dela. Então, enquanto uma cai, a outra escolhe descer. A Alice, ela é meio que induzida, ela é meio que levada pelos acontecimentos. Enquanto a Ana, não. Ela é voluntária, ela vai refletindo, ela vai, por vontade própria, tomando as atitudes, enquanto a Alice vai descambando. A Alice, como que acorda de um sonho, enquanto a Ana não sonha. Aquilo seria real. Então, há aí algumas diferenças básicas de uma para a outra, mas o texto dialoga, porque o conto ali, ele vai te levando para o surreal, de uma certa forma, e falando do tempo de toda essa questão. Agora, nós vamos para a segunda questão, que tem a ver também com os textos. Segundo os textos, o tempo, ele pode ser manipulado? Eu vou dar um minuto para responder e a gente já volta. Eu vou dar um minuto. Eu vou dar um minuto. Está bem dividido aqui, o tempo pode ser manipulado? Sim, não, sim, não. O Vinícius, de Roque Celestino Pires, diz que não, o tempo não pode ser manipulado. Segundo os textos. A aluna Sabrina diz que sim, segundo os textos. O Vitor Alves diz, nos textos, sim. Nos textos, sim. A Ludmilla diz que sim. Deixa eu ver o que mais. A Alice... Vamos contemplar, completar essa questão com a outra. Porque, assim, fala do tempo, aí a gente tem que pensar nos dois textos. Como a manipulação do tempo aparece em cada texto? Porque há uma diferença. Então, por isso que está essa confusão. Sim, não, sim, não. Como essa manipulação aparece? Eu vou dar um minutinho e a gente já volta. Como ela aparece em cada um. E a gente já volta. E aí, professor, eles desvendaram? Eu acho incrível como todo dia a gente tem muita gente participando, mas, às vezes, a gente acaba indo no mesmo aluno sempre, né? O Diego, de modo aprazível, né? Ele respondendo, sim. No primeiro trecho, a ampulheta. E no segundo, o tempo como o senhor. Isso, né? O tempo, ele é um personagem ali da história. E o outro, a ampulheta. Ela tem que ser manipulada. Se você não mexer, o tempo não passa. Então, é essa relação com o tempo. É o que diz a Tatiane. Certo. A nossa aluna Tatiane diz a mesma coisa. Vamos a outra pergunta? É, releia a frase. Acho que você poderia aproveitar melhor o seu tempo, disse, em vez de desperdiçá-lo. Propondo charadas que não têm resposta. Explique de que forma essa mesma ideia aparece no texto 1. E qual é a relevância dessa ideia em nossas vidas? Dá um minuto, 30 segundos e a gente já volta. O restinho do tempo. O restinho do tempo. O restinho do tempo. Legenda por Sônia Ruberti A questão de desperdiçar o tempo aparece num de que forma, como elas se relacionam A aluna Sara diz, na nossa vida, às vezes, gastamos tempo demais tentando resolver problemas que não tem solução É a questão do desperdício do tempo mesmo, até para fazer uma reflexão com os nossos dias, com a nossa vida Como que a gente leva o tempo? Vamos trazer para os dias de hoje A gente dizia muito que nós não tínhamos tempo para nada De repente veio a pandemia e se sobra tempo E aí você não faz, meu aluno, querido aluno da terceira série do ensino médio Você não faz porque você não tem tempo ou porque você não se organiza Ou porque você desperdiça com outras coisas Eu estou falando, está servindo para mim Quantos livros eu pude ler e quantas coisas realmente eu comecei a perceber que eu não fazia Não é porque eu não tinha tempo, é porque eu não queria Então vem essa reflexão para a gente Como a gente usa o nosso tempo Tem tempo ou não tem vontade Tem essa reflexão de tempo e aproveitar o tempo E a nossa aula já está terminando, que pena Nossa, legal a aula de hoje Foi legal, gostei Olá, agora é a sua vez Responda as atividades do caderno do aluno Que estão aí, a gente já passou algumas aqui na aula Nem lembro-se todas, mas é isso aí E façam essa sistematização do conteúdo abordado Aquelas palavras que apareceram na tela já eram mapa mental Então aquele é o modelo, as ideias principais E vocês vão colocando Caso tenham dúvida, revejam essa aula Naquela hora que aparecendo as palavras ali na tela Para fazer a ideia do mapa mental, tá gente? Então é isso Compartilhe com a gente Mande aí, língua portuguesa, CMSP, underline, M Compartilhe com a gente E a gente leu esses dois contos aí maravilhosos E falou da intertextualidade, que é o tema da aula E obrigada, até a próxima aula A gente espera vocês aí na próxima aula Com a aula 3 dessa sequência Obrigada, professor Mauro Eu agradeço, professora Tayana Alunos e professores E avalie a nossa aula, gente Não esqueçam, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau